Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui de volta e hoje o motivo do nosso encontro é poder esclarecer todas as dúvidas de como fazer a compra no site da Biafitas pelo celular, tá? Futuramente eu vou estar fazendo esse vídeo mostrando como compra pelo computador, mas hoje a intenção é explicar para vocês como comprar pelo celular, como vocês vão calcular o frete, como vocês vão buscar certos tipos de material, como você vai descobrir quanto temos de estoque, enfim, espero que possa ajudar e que vocês daqui para frente fiquem mais, que a experiência de vocês no site seja muito mais prazerosa, muito mais ágil e que não tenha mais dúvidas e mesmo assim se tiver a Biafitas está aqui para ajudar, tá bom? Então vamos lá? Vamos lá pessoal, primeiro a gente vai digitar o endereço do Biafitas, tá? www.biafitasessia.com.br Aqui em cima a gente tem um recadinho falando sobre a Jadlog, a Jadlog é um novo método de envio que a Biafitas tem, é uma empresa particular, mas que faz entrega assim como faz os correios, tá bom? Então aqui no celular começa aqui o site da Biafitas, tá? Tem essa menina linda aqui e aqui a gente tem os menus, que é fitas estampadas importadas, temos aqui fitas estampadas nacionais, fitas lisas e outros produtos. Se a gente continuar descendo, vai ter aqui, confira as novidades, recentes, o que que é recentes? Esse recentes aqui, recentes nada mais é do que os últimos produtos que a Biafitas colocou e nessa parte recentes só vai aparecer as novidades em fitas, tá? Isso foi o que a Biafitas cadastrou ontem pra vocês, no domingo pra vocês. Cadastrou mais coisas, mas aqui só vai aparecer as últimas fitas que ela cadastrou. Aparecem geralmente um total de 16 itens. Promoção? Promoção nada mais é do que os itens que a Biafitas colocou em promoção. Por exemplo, essa fita de gorgorão do Shopkins, ela custa R$2,80 e tá R$2,24. A Biafitas sempre tem alguns itens em promoção, tá? E aqui são todos esses que estão em promoções, todos esses aqui que a Biafitas tá te mostrando. Subir novamente, vamos em destaques. Destaques, a Biafitas colocou o maior destaque do momento, que não tem como não falar, que é a fita de gorgorão pra laço da Progresso, né? É a queridinha do momento. Então aqui são 20 cores, mas aqui só vai estar mostrando 16, porque a tela inicial só aparece em 16 cores mesmo, tá? Aqui depois tem outros, que são outros produtos, que geralmente aparecem os últimos, que a Biafitas cadastrou também, em relação a apliques, pompom, apliques, bicos de pato, tiara, misapliques, apliques, 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 que não acaba mais, né? Então vamos lá, deixa eu ver aqui, meu carrinho aqui está vazio, como está aparecendo esse zerinho, tá? Nós podemos começar de várias maneiras, nós podemos clicar aqui nesse menu, esse menu, ele vai mostrar pra gente, vamos clicar, nossos produtos, clica na setinha, e vai aparecer fitas lisas, estampadas nacionais, estampadas importadas, ou outros produtos, tá? A gente pode escolher por aqui também. Então vamos lá, eu quero escolher fitas lisas, escolhi fitas lisas, então eu vou descer, e tô vendo aqui as cores, né? Aquarela, mais aquarela, primeiro vai aparecer, porque aparece em ordem alfabética. Se eu quiser, eu posso clicar aqui, ó, nessa setinha aqui, pra poder... É... vamos ordenar por... por menor preço, do menor para o maior. Pronto. Ah, mais barato é a Sinimbo, tá? Então vai aparecer tudo quanto é Sinimbo. Bia, mas eu não quero assim, Bia, eu quero... é... escolher a marca que eu gosto. Então... e não é a Sinimbo, não é a Gtex, então tá bom. Então vamos lá pra... o que que você precisa fazer? Continua descendo. Tem mais de 11 páginas aqui, tá vendo? Tem mais de 11 páginas. Então a gente continua descendo. E olha só o que a gente encontra aqui. Um super menu, tá? Procurar produto. Aqui você pode digitar o que que você quer. Progresso. Então vamos lá. Progresso. E clica aqui, ó, em Pesquisar. Vê? Resultados para pesquisa por progresso, tá? Apareceu estampada, organza e as lisas. Vai aparecer tudo que tem progresso, tá? Ah, não, eu não quero assim. Eu quero só ver as lisas. Então tá bom. Então vamos continuar descendo. Aqui a gente tem, ó, as categorias. Fitas estampadas importadas. Fitas com bordinhas vazadas e importadas. Fitas jeans importadas. Fitas número 2 e número 3 importadas. Fitas número 5. Fitas número 9. Tudo importada, tá? Sanding e poá número 5. Sanding e poá número 9. Veludo com glitter importadas. Fitas estampadas nacionais. Artefitas. Gitexi. Que agora a gente já passou para as nacionais, né? Melaço. Progresso. Sinimbo. E agora a gente vem para as fitas lisas. Aquarela. Gitexi. Elô. Melaço. Progresso para laços. Sanding e sinimbo. E aqui a gente já tem as fitas de organza. Organza da Progresso. E organza da Sanding. E outros produtos. Vamos ter apliques. Bico de pato. Courino. Desapegos. Diversos. Elástico de viés. Laços e flores. Mantas. Meia de seda. Pompom. E tiara. E aqui por final, se eu quiser ver todos os produtos de uma vez, eu clico em todos, que tem 637 produtos no momento. Coisa pra caramba, né gente? Agora eu vou começar a minha compra, tá? Então eu vou começar aqui. Eu gostei muito mais desse menuzinho aqui de baixo, tá? Então eu vou comprar fita número 5 importada. Vamos clicar aqui e ver o que que a gente tem. Tem 103 opções, tá? Doutora Brinquedos, Moana, Moranguinho. Aqui você vai passeando e vai escolhendo, tá gente? Ai que lindas. Eu quero essas. Eu quero. Então é só eu clicar. Amei. Quero essa. Já foi pro carrinho, tá vendo? Por que que já foi pro carrinho? Porque essa só tem a opção de comprar por metro, tá? Então é mais rápido. Então aqui, essas sereias eu também quero. Essas sereias. Agora eu quero o número 9. Então eu vou vir aqui de volta. Desci, né? E vou aqui clicar no fitas importadas número 9. Temos 58 resultados, tá? Olha que linda. Essas também são vendidas por metro. Então é só clicar em Amei e quero essa que já vai direto pro carrinho. Ai, essa Branca de Neve está tudo linda. Vamos lá. Amei e quero essa. Já foi pro carrinho. Essa Cinderela eu também quero. E aí lembrando que é só você ir descendo e ir modificando, mudando a página que você quer, tá? Aqui tem página 1, página 2, página 3, página 4, enfim. É só ir escolhendo a página. Agora eu vou querer as fitas estampadas nacionais, tá? Então, eu quero arte fitas. Essa é a minha queridinha nacional das estampadas. Temos essa bailarina. Eu quero ordenar por... Por popularidade mesmo. Por mais vendidas, né? Vamos... Ai, olha só essa. Linda, né? E aqui tá dizendo que o valor dela é a partir de R$4,50. Então eu quero. Vamos clicar em Amei e quero essa pra ver se vai direto. Essa não vai direto. Não vai direto por quê? Porque essa tem algumas opções. A gente pode comprar de 2 metros, 5 metros. 2 metros aqui. 5 metros ou 10 metros. Então eu vou escolher 5 metros. Ah, R$9,40. Ué, mas tava dizendo que era R$4,50. Ah, não. A partir de R$4,50. Então, será que se eu escolher 2 metros? Ah, 2 metros? 2 metros é R$4,50. E tem 5 em estoque, né? 5 conjuntinhos de 2 metros em estoque. Então tá. Mas eu não quero 2 metros. Eu quero 5 metros dela. Dá R$9,40. 5 metros dela. Ah, e se eu quiser 10, quanto será? Vamos ver? 10 metros dela? R$15,90. Bia! Esse valor da Artifitas, ele era maior. É, ele era maior. Só que a Artifitas tá sendo uma empresa muito boa de se trabalhar. Então eu tô tendo bastante facilidade em comprar com eles. Eles tão tendo bastante agilidade em me enviar. Então vale a pena eu reduzir o valor deles e ter uma rotatividade maior, né? Vender mais rápido e receber mais rápido mesmo. Renovar o estoque mais rápido. Então tá. Então eu quero 5 metros. Então, aonde que eu faço agora? Clico em comprar. Então vamos lá. Ficou rosa. Já foi pro carrinho. E agora? O que que a gente faz? Agora, eu vou voltar. Vou voltar aqui. Bom, eu vou ter que voltar na setinha aqui do meu celular, tá? Vou escolher outra. Melaça. Ainda tem alguma melaça estampada? Vamos ver. Hum, tem sim essa borboleta linda, né? Então vamos lá. A Make Air West. Tá dizendo que é a partir de R$10,90. Será que 2 metros dela é R$10,90? Vamos ver. Ah, tá explicado. É porque não tem mais a opção de 2 metros, porque já acabou. Tem opção ou de 5 metros ou de 10 metros. Eu vou querer 10 metros dessa borboleta. Tem 2 rolos em estoque. Então, eu venho aqui e clico em comprar. Então agora eu vou voltar. Deixa eu voltar aqui. Olha que lindas. Agora eu volto aqui e agora eu vou querer comprar Fitaliza. Fitaliza, o pessoal às vezes confunde bastante. Então vale muito a pena a gente mostrar aqui. Vou comprar Sanding. Nós temos 54 cores disponível. Ela é mostrada por cores, tá? Então eu preciso achar a cor que eu quero. Eu quero um tom rosa. Cadê um tom rosa? Vamos lá. Eu acho que um tom rosa. Tô achando que isso tá por ordem alfabética. Acho que tá lá pra trás. Deixa eu ir pra página 4 direto. Hum, vermelho, vermelho, vinho. Página 3, então. Rosa, esse rosa chiclete aqui é tudo, né? Vamos clicar em a minha que era essa pra ver se vai? Ah, não vai. Eu sabia. Por quê? Porque agora eu tenho que escolher as opções, tá? A primeira opção que eu tenho que escolher é a quantidade. Eu vou querer 10 metros ou vou querer 2 metros? Eu vou querer 2 metros. E a espessura? De 2 metros eu tenho a opção de 22 milímetros, 38 milímetros e 52 milímetros. Eu quero a 38. Então está me dizendo que 2 metros, 2 metros da rosa chiclete 23 da Sanding de 38 milímetros custa 2,64 reais. E temos 29 em estoque, ou seja, 2 vezes 29, dá 58 metros em estoque. Ah, não. Na verdade, eu quero primeiro ver todas as espessuras que tem. Vou clicar aqui pra ficar sem nenhuma. Ah, só tem a opção de 22, 38 e 52. É porque eu queria a de 10 milímetros também. Mas aqui nessa cor não vai ter. Então eu vou fazer meu acabamento com a de 22 e com a de 38, né? Então vamos lá. Eu vou escolher então aqui... Deixa eu ver se 10 metros tem. Tem. 10 metros também tem. 22 milímetros, 38 milímetros e 52 milímetros, tá? Então eu vou comprar um rolo de 10 metros logo de 38. Clicando aqui sempre, ó. Já selecionei minha quantidade. Já selecionei minha espessura. Agora eu vou e seleciono em comprar. Tcharam! Já foi direto pro carrinho, tá? Agora eu volto a tela. Vou escolher outra fita Sanding. Hum... 28. Linda essa, né? Também. Vamos ver quais são as espessuras da de 28 que tem. Vamos lá. Clica aqui. Tem 10 milímetros, 22 milímetros e 38 milímetros. Hum... Então eu vou querer 38 também. Vamos escolher qual a quantidade? Então eu quero 10 metros. Porque tem... Apareceu pra mim a opção 10 metros. Então é porque tem. Então 11 reais está o valor de 10 metros da cor rosa escuro 28. E é só eu clicar em comprar. Tcharam! Já foi pro carrinho. Agora eu vou voltar. E eu vou lá. Para a Gorgurão. Progresso. Para laços. Porque eu também quero comprar dela. Tá? A Progressos para laços, pessoal. Eu ainda não coloquei a foto única de cor como tá na Sanding, tá? Mas eu já já vou colocar. Essa semana mesmo vocês já vão ver diferente. Hoje mesmo que eu tô lançando o vídeo. Se duvidar, vocês já vão estar vendo ela diferente, tá? Eu já consegui tirar as fotos bonitinhas. Só tá faltando editar. Mas se você for ver aqui, ó. É só você ver que a gente tem aqui o nome da cor. Essa aqui é a Progresso Azul Marinho 215. E aí na foto eu vejo o 215 aqui. Tá vendo? Não tem mistério. Vou mandar aqui. Esse aqui é o Azul Tiffany 247. E aí a gente só precisa procurar ele. E ele está aqui. Então a gente já sabe qual é. Então quando a gente clica em Amei, quero essa. A gente cai nas mesmas opções que tem a Sanding. Não as mesmas porque no momento a gente só tem 38 milímetros da Progresso para Laços, tá? Da fita número 9. Então como a gente faz? A gente vai ter que escolher qual é a quantidade. A gente quer 2 metros. A gente quer 10 metros. O que a gente quer? Eu quero 10 metros. Sempre quero 10 metros. Sabe por quê? Porque 10 metros sempre é mais barato. E aí, quando a gente vai ver o valor do metro, né? E a espessura, a gente só tem que clicar para constar mesmo. Porque ela não tem ainda o Gorgorão para Laços. Ainda não tem das outras espessuras, tá gente? Então eu vou e clico, só tem uma unidade. Tem que correr então. Em Amei. Em comprar, né? Então já comprei. Agora, aqui mostram sempre outros produtos, tá gente? Embaixo desse produto. Mas eu prefiro voltar lá no menu. Agora eu vou voltar no menu mais uma vez. Porque eu quero vir agora para outros produtos, tá? Eu quero comprar... Apliques. Sensação do momento. Apliques e pingentes. Aqui, esse aplique. Botão, né? De arco-íris fundo lilás. Vamos dar uma olhada nele? Vem de uma unidade? Como é que é isso, Bia? Ah, aqui tá dizendo, ó. Aplique. Tamanho, 3 centímetros por 2 centímetros. Valor referente a uma unidade. Isso é muito importante. Sempre vai estar dizendo, tá? Dentro do produto. O que que é? Às vezes as pessoas perguntam. Porque acham que vai estar explicado do lado de fora. Mas eu não posso poluir cheio de informação do lado de fora. A gente tem que clicar dentro do produto para poder saber, tá? E aí a gente vê que tem 69 unidades em estoque. Então dá pra eu comprar. Então é só clicar aqui em comprar. Pronto. Agora foi direitinho pro carrinho. Vamos comprar mais algum pingente? Aqui tem banana, tem florzinha. Olha que lacinhos lindos. Pirulitos. Gente, é muita coisa linda, né? Ai, olha essas bailarinas. Eu adoro. Não, acho que de aplique eu só vou comprar esse. E aí, manta. Hum, vamos ver que manta que tem. Hum, manta chiclete, gente. É linda, né? Vamos ver o que que fala dela. A manta chiclete tem tamanho aproximado de 10 centímetros por 45 centímetros. E o valor é referente a uma unidade. É um pedaço de 10 centímetros por 45 centímetros, tá? E a gente tem 10 unidades em estoque. Então eu vou comprar sim. Eu não vou perder tempo. Antes que acabe. Gente, eu acho que já deu, né? E eu já tô com 11 unidades aqui no meu carrinho. E eu vou lá dar uma olhada quanto que tá dando essa compra. É só a gente clicar aqui no carrinho. Aqui só tá dizendo que sabe que eu estou no Rio de Janeiro. Não é nada demais, tá? Nem sempre isso vai aparecer não, tá? Então aqui vamos ver os nossos pedidos. Fita de gorgorão de escama de 22 milímetros, uma quantidade. Sereia, duas, branca de neve, tudo eu tô com uma quantidade, né? Uma quantidade é um rolo de 10 metros, nesse caso aqui. Um rolo de 10 metros. Aqui também um rolo de 10 metros. O aplique é um só. Ai, eu mudei de ideia. Eu acho que eu quero... Eu vou querer... Deixa eu subir aqui. Na fita da branca de neve, eu não quero uma. Eu quero duas. Como é que eu faço, Bia? Vem aqui na quantidade, tá? Vamos mudar esse número. Ó. Vou mudar pra dois. Só isso, Bia? Não. Não é só isso. A gente vai ter que descer. Ai, a manta eu também quero mudar pra dois, tá? Então tá. Então a gente vem aqui na quantidade. E muda pra dois também. Só isso agora, Bia? Não. Agora a gente tem que clicar em atualizar carrinho. Será que foi? Vamos lá. Vamos ver se alterou. Agora a branca de neve são duas unidades. O preço unitário era 3,10. Agora o meu preço total dessas duas unidades vai ser 6,20. Ah, então branca de neve mudou com certeza. Vamos ver a manta. Ah, a manta também, ó. Duas unidades aqui. Se era 17,90, uma unidade. Então duas unidades vai ser 35,80. Gente, a gente já tá quase finalizando a nossa compra, tá? E, Bia, eu não moro no Rio de Janeiro. Só tá aparecendo essa opção pra mim. Retirar no local. Retirar no local em Botafogo. Retirar no local em Pedra de Guaratiba. E, mas pra mim não serve. Calma. A gente precisa clicar em Calcular Entrega. Quando a gente clica em Calcular Entrega. Aparecem todas essas opções aqui pra gente. E a gente precisa preencher. No caso, como eu moro no Rio de Janeiro, eu vou preencher com os meus dados, tá, gente? Então, a gente vem aqui no país, depois no estado, depois preenche cidade e depois preenche o CEP. Vamos lá. Rio de Janeiro. O meu CEP 22... É 2221-51030. Não. Olha que eu tô falando besteira. 22251030. Até confundir. E aí, depois disso, a gente clica em Atualizar, tá? Vamos esperar pra ver as opções que vai aparecer pra mim. Apareceu o Sedex. Apareceu .package, que é uma opção da Jodilog. Apareceu .pack.com, que é outra opção da Jodilog. Retirar no local. E retirar em Pedra de Guaratiba. Poxa, Brinha, não apareceu carta registrada. Você falou que enviava carta registrada. Enviamos, sim. Só que pra aparecer a opção de carta registrada, eu não posso ter aplique, eu não posso ter manta. E o número de fitas que eu tenho que ter, são no máximo de 50 metros, tá? Vocês querem fazer um teste? Vamos fazer um teste, então. Eu vou retirar a manta do meu carrinho, porque eu quero que apareça a opção de carta registrada. Vou colocar 0 de manta. E vou colocar 0 do aplique. E vou clicar em Atualizar carrinho. Vamos ver se vai atualizar. Ó! Olha o que que já apareceu aqui. Carta registrada. 16,90 de carta registrada. Por quê? Porque o número de fitas que eu comprei é menor ou igual a 50 metros. Então, a opção de carta registrada vai aparecer pra mim. Só que como eu moro no Rio de Janeiro, pra mim vale muito mais a pena eu escolher o SEDEX nesse caso. Porque tá 13,17. Olha que barato. E engraçado, né? Bia, eu também moro no Rio. Mas no outro dia eu fui nos Correios. Eu fui lá enviar uma encomenda pra uma cliente que também era do Rio de Janeiro. E eu paguei 18 reais fora o valor da caixa. Por que que com você eu tô pagando 13,17, Bia? Porque a Bia fez um contrato nos Correios. E esse contrato, os Correios dão desconto pra cada vez mais que ela fique usando ele. E aí a Bia resolveu não ficar com esse desconto. Porque a Bia achou muito mais legal passar o desconto pra vocês. Então, por isso que a Bia sempre fala que tem desconto no frete dela. Porque é sempre mais em conta. Porque todo desconto eu repasso pro cliente. Então, vamos lá. Escolhido todos os materiais. Escolhido qual vai ser o frete. A Bia vai fechar a compra. Aqui tá perguntando. Se eu já sou cadastrado, eu tenho que clicar aqui pra entrar, tá? Se tem cupom de desconto, clica aqui e informe o código de cupom. Mas no momento a Bia não tá com nenhum cupom de desconto. Ela sempre tem os cupons automáticos, tá? Isso depois a gente já vai chegar lá. Vamos clicar aqui. Para se cadastrar, tá? Se cadastrar não. Eu já tenho cadastro, tá? Será que vai? Endereço de e-mail inválido. Perdeu a senha? E agora? Isso acontece com vocês direto, né? Mas é só entrar em contato com a Bia que a Bia resolve pra vocês, tá? Então, eu já digitei aqui o meu e-mail. E agora eu vou digitar a minha senha. E depois eu clico em entrar. E, olha o que apareceu. Desculpe, mas a fita de gorgurão paralisa, progresso, azul Tiffany, está em falta no estoque. Edite seu carrinho. Vocês sabem por que aconteceu isso? Eu demorei muito a fechar o pedido. Pode não aparecer aqui, mas é porque eu editei o vídeo. Mas eu dei uma paralisada aqui no vídeo e voltei. E agora eu não consigo mais. Porque nesse meio tempo, alguém comprou no meu lugar. Só devia ter uma ou dois itens. Então, eu acabei perdendo. Então, eu vou ter que clicar aqui em retornar para o carrinho. Eu tenho que procurar ela. E tenho que tirar ela do meu carrinho. É essa aqui. Então, eu venho direto aqui nesse xzinho. E posso apertar ele direto. Aqui, sempre... Vocês estão vendo que sempre está me trazendo para esse recadinho aqui. Sobre o prazo para envio dos pedidos. Caro cliente, o prazo de preparo das encomendas é de 2 a 7 dias úteis contados a partir da confirmação do pagamento. E o prazo para entrega é contado a partir da data de postagem. E pode variar conforme o método escolhido por você na hora da finalização da compra. Então, isso quer dizer que o tempo que demora para eu postar nos correios a sua encomenda é de 2 a 7 dias úteis, que é o tempo que eu levo, depois do pagamento, né? Que é o tempo que eu levo para poder finalizar as encomendas, né? Vamos lá. Vou ter que clicar aqui de novo em calcular a entrega, tá? Só que nesse caso aqui, Brasil. Venho aqui no Rio de Janeiro. Cidade. Rio de Janeiro Yousep 222-51030 Atualizar Apareceu aqui para mim? Sedex Package Pack Tudo aqui direitinho Aqui já está me dando 5% de desconto. Já está me avisando que se eu pagar como depósito e transferência, eu vou ter direito a 5% de desconto, tá, gente? Então, eu vou escolher o Sedex, que para mim é mais em conto, como a gente já tinha visto, e vou fechar a minha compra. Será que agora vai? Ih, eu acho que eu não tirei o Tifre. É, tem que voltar. Deixa eu retornar aqui. Vamos lá. Eu tirei, consequentemente, o meu valor vai diminuir, né, gente? Agora foi. Agora eu vou fechar a minha compra. Aqui todos os meus dados já são preenchidos, tá? Aí tem ainda, aqui, ó. Importante. Muita gente, muita gente, muita gente confunde, tá? Aqui quando diz, você quis dizer, contato, arroba, biafitas.com, ele só está sugerindo, tá? O meu e-mail é .com.br, então eu vou ignorar essa pergunta para ele. Outra coisa que eu tenho que desclicar é isso aqui. Entregar para o endereço diferente? Não, eu quero que entregue para o mesmo endereço de cobrança. Então, vai embora todos aqueles outros endereços. E aqui, eu vou querer desconto sim, que eu quero pagar em depósito. Ó, tá vendo? Aqui. Vou pagar em depósito. E eu tenho que clicar aqui, ó. Lir e concordo com os termos. E finalizar a compra. Obrigada, o seu pedido foi recebido. Aqui tem o número do pedido, a data, o seu e-mail, o valor e o depósito. E aqui o nosso recadinho. A sua reserva será confirmada após envio do comprovante de pagamento. Pedidos sem pagamentos não confirmados serão cancelados em 24 horas. O pagamento deve ser feito no depósito, blá, 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 blá. E aqui para baixo, vem todos os dados bancários. E os detalhes do seu pedido que acabou, que a gente acabou de fazer. Muito importante, tá? Por que que isso aqui ficou azul e o restante ficou rosa? Por que eu pedi a última unidade de 5 metros dessa fita, tá? Só por isso. Não é por nada, não. É só para eu saber que se eu quiser pedir de novo, não vou conseguir. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Mas qualquer dúvida a gente sempre tá no WhatsApp tirando as dúvidas, enfim. Tem um textinho pronto, bem legal, com passo a passo. Que é muito bom também vocês darem uma olhada. Eu vou ver se eu deixo na descrição do vídeo, tá? E sempre qualquer dúvida aqui, olha... Aqui, ó, peraí. Aqui a gente sempre tem, ó, esse botão verde aqui, ó. A gente clica nele e já vai clicar aqui direto. Se clicar aqui direto, já fala comigo no WhatsApp, tá? Eu não vou conseguir responder na mesma hora, mas assim que possível eu vou estar te ajudando a finalizar a sua compra, tá bom? Pessoal, só para acrescentar uma coisa aqui, que eu gosto muito de fazer quando eu estou mexendo em site de compras, principalmente no celular, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, esses três pontinhos aqui, ó? Então, quando a gente clica neles, aparece várias opções aqui, né? Tá vendo essa opção aqui? Site para computador, ela é ótima. Quando a gente clica aqui, olha o que acontece com a tela. A tela vira computador. Olha como é que o nosso site fica. Eu cliquei na logo. Ele fica exatamente igualzinho como se você tivesse um computador aberto. Então, assim, eu acho que isso pode facilitar muita coisa também, tá? É só uma dica para quem acha, de repente, o formato do celular muito reduzido. Eu acho importante vocês terem essa opção também. Que eu acho que dá para uma visualização melhor. Você consegue ver muito mais fitas ao mesmo tempo, tá vendo? Olha. Consegue vir aqui, ó, nos destaques. Olha os outros produtos, como é que aparece. Várias opções, tá vendo? Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Preparei esse vídeo com o maior carinho para vocês. Acho que consegui esclarecer todas as dúvidas possíveis, né? Mas, mesmo assim, se eu não conseguir, não tem problema. Bia Fitas está aqui para isso mesmo. Pode chamar no WhatsApp, que a gente ajuda. Eu tenho um textinho padrão onde ajuda bastante a esclarecer dúvidas, tá? E, assim, a gente vai se falando. Isso aqui é bom para vocês compartilharem com todas as amigas, tá? Não esqueça de curtir, de dar o joinha, né? Clicar lá em gostei, compartilhar, se inscrever no nosso canal. E, mais importante, clicar no sininho para receber todas as notificações dos nossos novos vídeos. Que eles estarão sempre ajudando vocês a terem uma experiência cada vez melhor no site da Bia Fitas, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.